Estou aqui com dois grandes jogadores, um atacante, esse sabe fazer gol, o passarinho, esse é o craque, esse é craque, esse é craque Hoje você vai ver o que é gol, eu não gostei do domingo, meu amigo, é, meu amigo jogou 15 minutos, fiquei muito chateado Entrou, roubei demais, mas jogou 15 minutos, o cara que é um craque do time, coração do time, jogou 15 minutos Não é pra ser assim, é, e hoje tem gol, o passarinho promete fazer gol Eita, estamos, o veterano é diferente Pequeno, o que você tem a dizer, Pequeno? Fica mais lento aqui Do jogo de domingo E o da luazão ali, a gente botou uma bola na trave Já botou uma na trave, está empurrando a forma, mas está faltando só a mira certa É, é show, estamos juntos misturados, cuida galera, esse é diferenciado, é show papai, estamos juntos misturados aqui no treino Na Arena Palmeira, papai É show É show